Música Hora de dar aquela paradinha no lugar mais doce da cidade, que é a Sodiela Aliás, a Sodiela tem o lugar mais doce do Brasil, não é? E agora aqui em Porto Alegre, na Lucas de Oliveira, esquina com o Eudório Berlim E também na Horta Milagre Gente, eu e o David estamos aqui para falar das encomendas na Sodiela, como é que funciona Porque agora é uma época que vão começar as formaturas, muitas festas de confraternização Ou aquela festa para grupos pequenos, a Sodiela atende a todo mundo David, a Sodiela atende tanto uma festa grande quanto uma festa pequena Sim, a gente tem vários poderes de bom, tá? Porque não tem ideia de que a gente vai ter uma festa Milhão e sabão, salgados, o que mais? A gente tem os palestros, o que mais? Milhão, maravilhosos, recheados de leite condensado, de jus, o que mais? Qual é o melhor, David? Olha, para mim é o de brigadeiro, mas mais doce de cada não A gente tem que ter um de cada para comer, para experimentar o melhor Além disso, a Sodiela tem aquele pudim incrível, maravilhoso Tem o bolinho no pote, esse também dá para encomendar, não é? Também dá para encomendar também Eu pensei que ele fosse ter duas semanas, ele me fala em duas horas Duas horas já dá para fazer aquele bolo que a gente escolher Sim, só para duas semanas Isso é um serviço que só a Sodiela tem, não é? Só a Sodiela tem Um valor justo, não é? Isso eu acho que é importante a gente falar Porque os preços da Sodiela é impressionante como eles são acessíveis E com os melhores produtos Porque aqui todos os produtos são feitos só com essência Só com essência, só com essência Não é para menos que a Sodiela é ser o tanto Nós queremos você aqui na Sodiela também Para quem ainda não vem na Sodiela em 2019 Não conheceu a Sodiel em Porto Alegre Tem que votar no seu destino em Porto Alegre Porque a Sodiela tem que ser a parada obrigatória Nos melhores momentos da vida da gente Muito obrigada, Leirinho, por hoje Sem pra ele ter mais